Ei! Calma a minha! Ei! Todo mundo é dona! Olha que chegou, que chegou para animar A dança da jequinha que você vai se amarrar Preste atenção no que ela vai dizer E toda criançada vai ter que fazer Mão na cabecinha Mão na cabecinha Mão na cabecinha Mão na cabecinha Mão no ombrinho Mão no ombrinho E dá uma tremidinha E dá... Ei, ei! Mão no joelhinho Mão no joelhinho E dá uma tremidinha E dá uma tremidinha Tá difícil? Ah não! Vira fora! Mão no joelhinho Mão no joelhinho Eita jequinha Salve o César Olha que chegou, que chegou para animar A dança da jequinha que você vai se amarrar E preste atenção no que ela vai dizer E toda criançada vai ter que fazer Pula de um pé só E pula de um pé só Pula de um pé só E pula... Ei! E dá uma rodadinha Uma rodadinha Uma rodadinha Ei, ei, ó Mão na cinturinha Mão na cinturinha E dá uma mexidinha E dá uma... De novo! Mão na cinturinha Mão na cinturinha Agora é só você Joga a mão pra cima Me joga a mão pra cima Me bate na caminha Agora vai ficar difícil Oh, oh, oh Mão pra cima Na testinha E na barriga E dança o forrozinho Agora é só você Mão na cinturinha E rachuguinho E dá uma mexidinha Dá uma mexidinha Dá uma mexidinha E dá uma palma Tchau, 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 tchau Mão na cintura Mão na cintura A mexidinha A mexidinha E dá uma mexidinha Mão na cintura E dá uma mexidinha E dá uma palma Tchau, 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 tchau